Eu sei que você quer fazer deliciosos bolinhos de chuva com uma receita prática que leve poucos ingredientes, quer também que ele fique bem redondinho, sequinho e bem fofinho e além disso quer também um bolinho de chuva bem saboroso então vem comigo que eu já te ensino Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Pessoal, pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados e se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se aproveita e deixa aquele joinha pra estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares E agora sim gente, vamos lá pra nossa receitinha? Vamos começar então por um segredinho que vai deixar o nosso bolinho bem sequinho e fofo Aqui nessa jarrinha eu vou colocar meia colher de sopa de vinagre Eu estou usando aqui vinagre de álcool, mas pode ser qualquer vinagre E se você não tem vinagre pode ser também meia colher de sopa de suco de limão E eu vou colocar aqui meia xícara de leite morno Vou misturar e esse leite vai talhar Vou colocar aqui um pouco na lateral pra vocês verem bem Olha como ele já fica bem talhado Essa reação vai permitir que a massa do bolinho de chuva fique bem sequinha quando fritarmos E também vai trazer fofura e umidade pra massa do bolinho Agora eu vou reservar e vamos dar continuidade à receita Aqui na tigela eu já coloquei um ovo grande inteiro E vou acrescentar quatro colheres de sopa de açúcar Essa quantidade vai deixar o bolinho doce, porém nada enjoativo É a quantidade ideal Vamos misturar bem Eu bati aqui cerca de um minutinho E agora vamos acrescentar o leite talhado Misturo um pouquinho E já acrescento uma xícara e meia de farinha de trigo A farinha de trigo é sem fermento E agora vamos misturar Aqui como a massa vai ficando bem consistente Eu vou substituir o meu fuê por uma espátula E essa massa ela fica assim, olha Bem consistente Se a sua massa ficar muito mais firme Você pode acrescentar mais um pouquinho de leite Até ela ficar assim cremosa Mas se a sua massa ficar mais líquida que isso É só colocar um pouquinho de farinha de trigo E voltar a mexer E se você quiser saborizar a massa do bolinho de chuva Nesse momento você pode colocar a essência Aqui eu estou usando de baunilha E coloquei só algumas gotinhas Mas você também pode usar a essência de coco De laranja, limão Vai ficar excelente Inclusive se quiser pôr aqui raspinhas de laranja ou de limão Fica muito bom também E agora para finalizar Vamos colocar o fermento em pó Aqui eu acrescento uma colherzinha de chá rasa de fermento Vamos mexer para incorporar o fermento E a massa já estará pronta E se a família aí é grande Ou você está aí rodeado de amigos Você pode aumentar esta receita Lembre-se sempre que se for dobrar A receita precisa dobrar todos os ingredientes Se for triplicar Triplique todos os ingredientes Sempre usando tudo na mesma proporção O bolinho de chuva vai ficar show Olha a textura da massa Ela é bem consistente Agora então vamos para a fritura Aqui na panela eu coloquei o óleo Já estou aquecendo E já estou deixando aqui reservado também uma peneira Porque assim que eu retiro os bolinhos do óleo quente Eu gosto de colocar primeiro na peneira E depois no papel toalha E para modelar os bolinhos Eu vou pegar aqui duas colheres de chá Vou pegar aqui um pouquinho da massa E eu passo aqui de uma colher para outra E vou colocando no óleo O óleo não precisa estar muito quente Porque senão O bolinho de chuva vai fritar por fora E por dentro vai ficar cru E observem que os bolinhos vão virando sozinhos Quando estiverem douradinhos Eu já retiro E coloco na peneira E vamos continuar Até fritar toda a massa Se um ou outro bolinho não virar sozinho Você pode ajudar E se a massa começar a grudar na sua colherzinha Você umedece as colheres no óleo Pega a massa E aí vai facilitar bastante Não precisa molhar a colher no óleo A cada bolinho Mas quando você ver que a massa está grudando Pode sim mergulhar no óleo Assim que eu terminei de fritar todos os bolinhos E deixei escorrendo na peneira Eu já coloquei aqui nessa tijelinha Com papel toalha Para ela absorver o excesso de óleo Que porventura possa ter ficado E agora eu vou pegar aqui um saquinho plástico Esse saquinho é próprio para alimentos São aqueles saquinhos de bobina Vou colocar aqui Três colheres de sopa de açúcar É açúcar refinado E aproximadamente um quarto da colher de sopa De canela em pó Se você gosta com mais canela Pode colocar a gosto Vou misturar aqui um pouquinho E agora vou colocar os bolinhos Agora é só fechar aqui o saquinho com a mão mesmo E agitar Para que todos os bolinhos fiquem envolvidos no açúcar e canela Viu que prático? Agora então é só colocar os bolinhos numa tijelinha E servir Lindos, não é mesmo? E esses bolinhos Além de ficarem com essa aparência linda Bem redondinhos Estão super sequinhos E bem fofinho E olha por dentro Que maravilha O miolo fica perfeito O sabor é delicioso E desmancha na boca E agora que você já aprendeu a fazer O melhor bolinho de chuva da vida Corre para a cozinha E faça o seu Você vai amar Vou encerrando este vídeo por aqui Agradecendo de coração a companhia de vocês Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau